Deus está trabalhando E não podes ver o que pedes Parece que tudo acabou Parece que o sonho terminou Mas não, não é o fim Deus tem a hora pra abençoar Uma história pra te revelar Não, não podes desistir O profeta espera por você Então vais conhecer Que o que Deus tem é maior Que o que Deus tem é melhor Aquilo que buscas, meu irmão Aquilo que pedes em oração Deus não esquece, não Está bem guardado em suas mãos Levante a cabeça, comece a ver O plano de Deus é pra quem crer E tudo que tem para você É bem melhor do que esperas receber É maior, é melhor O que Deus tem pra você É maior, é melhor O que Deus preparou pra você É maior, é melhor O que Deus tem pra você É maior, é melhor É maior, é melhor O que Deus preparou pra você Pra você Não, não é o fim Deus tem a hora pra abençoar Uma história pra te revelar Não, não podes desistir O profeta espera por você O profeta espera por você Então vais conhecer Que o que Deus tem, não é o fim Que o que Deus tem, não é o fim Aquilo que buscas, meu irmão Aquilo que pedes em oração Deus não esquece, não Está bem guardado em suas mãos Levante a cabeça Levante a cabeça, comece a ver O plano de Deus é pra quem crer E tudo que tem para você É bem melhor do que esperas receber É maior, é melhor O que Deus tem pra você É maior, é melhor O que Deus preparou pra você É maior, é melhor O que Deus tem pra você É maior, é melhor O que Deus preparou pra você Pra você Deus tem o melhor Pra você É maior, é melhor Amém